Lewis Hamilton vence o grande prêmio da Espanha e temos algumas coisas interessantes para conversar, então vamos lá. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e o pódio acabou agora mesmo, estou gravando logo após o pódio. Lewis Hamilton venceu a corrida e foi uma corrida interessante, algumas coisas bem legais para a gente conversar sobre, lembrando que hoje não teremos vídeo lá no Ressaca Express porque eu tenho um compromisso agora à tarde, não vai dar para gravar. Mas vamos lá então, nesse primeiro vídeo aqui no Ressaca F1 principal nós vamos falar sobre a luta na frente e nos próximos vídeos falaremos sobre os demais pilotos e também lá no Ressaca Express, então fica de olho. Hamilton venceu a corrida, mas eu quero começar com uma pergunta para vocês. A Red Bull desaprendeu a disputar um título mundial? Eu digo isso porque vocês que acompanharam lá no Twitter, vocês que têm acompanhado o canal há algum tempo, com certeza perceberam que todos os ingredientes dessa corrida acabaram sendo aquilo que a gente já fala desde o Bahrein. Tudo, aconteceu absolutamente tudo. Nós tivemos uma Red Bull que não consegue acompanhar o ritmo da Mercedes, principalmente quando os pneus já estão ali desgastando, a Mercedes tem uma vida útil muito maior que o da Red Bull e isso faz uma diferença enorme, a gente tem visto aí que o Verstappen tem que parar antes do Hamilton praticamente sempre, porque não dá conta, os pneus simplesmente não conseguem acompanhar. Nós tivemos como ingrediente também duas Mercedes contra uma Red Bull, o que também é terrível a nível de estratégia para a Red Bull. O Hamilton mesmo sofreu com isso em Imola, quando ele teve uma Mercedes contra duas Red Bulls, ele foi engolido na largada porque ele tinha que defender dos dois e naturalmente, dificilmente consegue defender ambos, acabou sendo ultrapassado pelo Verstappen. E aí quando você tem dois contra um, é sempre uma situação absolutamente complicada. Se o Pérez estivesse envolvido nessa disputa ali na frente, com certeza o Hamilton não faria essa estratégia de duas paradas, porque teria uma outra Red Bull para poder segurá-lo. É uma situação complexa, o Hamilton vence a corrida por um conjunto de fatores que são genialidade, porque o Hamilton é um gênio, ele consegue levar o carro de forma perfeita sem errar, basicamente ali no mesmo ritmo toda a volta, ele já tinha feito isso na Hungria em 2019, foi uma corrida fantástica do Lewis Hamilton por conta disso. Também a estratégia da equipe e as burrices, por que não chamar de burrices, da Red Bull. A Red Bull parece que desaprendeu a disputar um campeonato mundial, eles estão sendo passivos, eles estão no modo 2020. Se a Mercedes vacilar um grande prêmio, a gente vence. Eles ainda não entenderam que estão disputando um campeonato, se é que nós ainda teremos um campeonato, porque a Mercedes está deixando absolutamente claro que já recuperou o terreno perdido. Se antes, na pré-temporada e no Bahrein, o carro mais rápido de quali e de corrida era o da Red Bull, agora não é mais. A Red Bull tem perdido não somente no quali, mas o ritmo de corrida está absolutamente inferior ao da Mercedes. E digo mais, o Hamilton só não passou o Verstappen antes, porque realmente aquela chicane que tem no terceiro setor para poder ir para a reta principal é uma coisa ridícula, absurda. A Fórmula 1 precisa tirar isso urgentemente. Aquela chicane está aí já faz alguns anos e ela só tira as possibilidades de disputa. É claro, nós temos o DRS, que é uma aberração para poder corrigir esse problema crônico dos carros da Fórmula 1 atual, que a gente espera que em 2022 seja corrigido, mas ainda assim o Hamilton só não passou antes porque o circuito é realmente muito ruim nesse quesito. Esse terceiro setor principalmente é muito ruim, porque o Max não teve chance em momento algum. Ele fez uma largada excepcional, porque o Verstappen tem feito essas largadas nas quatro corridas, ele tem largado muito bem, a gente tem visto isso, ele largou bem no Bahrein, largou muito bem em Imola assumindo a ponta, largou bem também em Portugal e largou muito bem agora de novo na Espanha. As largadas têm sido muito boas e claro, largadas ajudam a ganhar corridas, mas não somente a largada, você tem um conjunto de fatores que ajudam a ganhar corridas. O safety car pode ter influenciado? Claro, pode ter influenciado, fez com que o pelotão se juntasse de novo, o Hamilton já estava um segundo e meio para trás. Mas ainda assim a Red Bull falhou redondamente com a estratégia do Verstappen e não somente eu estou falando isso, se você olhar o pessoal, tanto o Sérgio Siverly quanto o Lucas lá do Projeto Motor, o pessoal no Twitter, todo mundo comentando como a Red Bull simplesmente não consegue mais disputar com a Mercedes, seja por conta da estratégia, seja porque o segundo piloto não ajuda. O Bottas pode ser fraco, o Bottas não consegue bater de frente com o Verstappen, então se o campeonato fosse Verstappen e Bottas seria 23 a 0 Verstappen, mas o Bottas pelo menos nisso ele faz muito bem, ele cumpre o seu papel. Se você vê, a corrida do Bottas foi bem morna, ele ficou um tempo atrás do Leclerc, ele perdeu a posição para o Leclerc, ficou um tempo atrás do Leclerc, mas depois que passou o Leclerc, o Leclerc não teve muita dificuldade de manter o ritmo e ele influenciou diretamente esse jogo de equipe, por quê? Porque o Pérez não estava ali, o Pérez não está brigando para poder estar ali entre os quatro primeiros, não está brigando com as Mercedes, influencia as estratégias da própria Mercedes. A Mercedes sabe que se parar o Hamilton para ele poder fazer um instint de recuperação, não vai ter o Pérez no meio do caminho para atrapalhar, o segundo piloto faz uma diferença enorme nesses momentos. E é aí que nós vemos como a Fórmula 1 funciona. O Hamilton, como eu disse, ele tem a genialidade de levar o carro num ritmo absurdo por várias voltas e ele tem ao somatório disso um carro fantástico. Então é um conjunto, carro-piloto, não é somente carro, porque se fosse só carro Bottas estaria vencendo e não é só piloto, porque o Hamilton quando não está num carro de ponta não vence também, é normal, isso é absolutamente normal, isso não diminui ninguém. É um conjunto de fatores e aí você tem uma Red Bull que falha nas estratégias, uma Red Bull que não tem segundo piloto, porque o Pérez está sendo a mesma coisa do Albon e do Gasly, nós já temos quatro corridas, já dá para falar isso, se fosse só uma corrida ou outra tudo bem, mas as quatro corridas nós não tivemos o Pérez brigando ali nas quatro corridas e a verdade é que o Verstappen está carregando a Red Bull nas costas como ele faz desde que o Ricciardo saiu. Quando era Ricciardo e Verstappen os dois se puxavam para frente, agora desde que o Ricciardo saiu o Verstappen carrega nas costas e ele ainda tem um carro que pelo visto não trata muito bem os pneus, é um carro que sofre muito e a gente vê que não é a primeira corrida, mas é a segunda ou terceira que os pneus médios vão muito mal nesse carro da Red Bull. A Red Bull realmente não está conseguindo tratar os pneus e ou eles param com a passividade ou o campeonato acabou, porque Mercedes e Hamilton vão só abrir mais e mais e mais. A Mercedes e o Hamilton também é aí para isso, claro, mas eu estou falando a nível de campeonato. A Red Bull simplesmente está dormindo no ponto e uma equipe extremamente competente, bem organizada, como é a Mercedes, não vai deixar passar esse tipo de oportunidade. A Mercedes sabe que ela tem um Hamilton no volante, então ela pode fazer estratégias diferentes que o Hamilton vai compensar a perda da estratégia. Se fosse o Bottas, o Bottas eu tenho certeza que não teria passado o Verstappen. Então esse conjunto carro excepcional com piloto excepcional consegue bater o outro conjunto que é um carro muito bom da Red Bull, que repito, a Red Bull não tem mais o melhor carro, isso acabou na quarta corrida da temporada, a vantagem que ela tinha na pré-temporada acabou, simplesmente sumiu essa vantagem, parece que a Mercedes evoluiu o carro e a Red Bull ficou estacionada, estagnada. A Red Bull não conseguiu extrair mais desse seu carro e você ainda tem um piloto excepcional que é o Verstappen, muito rápido, um piloto que é muito jovem, mas muito maduro, muito rápido, mas que naturalmente não vai conseguir sozinho brigar contra duas Mercedes. Isso não vai dar certo a nível de campeonato para a Red Bull. Então ou a Red Bull começa a ter dois carros ali na frente e começa a evoluir o carro, ou a Mercedes vai nadar de braçada daqui para frente. O Hamilton está um pouco mais animado, mais empolgado, justamente porque tem o desafio da Red Bull. Mas aí agora eu vou pegar a frase do Sérgio Milani lá no Twitter, em que ele fala, temos disputa, mas será que nós temos um campeonato? Porque a princípio o campeonato já está nas mãos da Mercedes, o campeonato já tem quase que um vencedor, se for continuar dessa forma. A não ser que a Red Bull decida acordar do seu sono que ela vive desde 2014 e brigar por um título novamente. Para isso, Christian Horner e companhia vão ter que mudar um pouquinho a filosofia, mudar um pouquinho a mentalidade, porque o que nós vimos hoje na Espanha foi realmente feio, foi feio para a Red Bull. A chance de ganharem essa corrida era somente se acontecesse um safety car ou se o Hamilton errasse, quebrasse, alguma coisa assim. A gente sabe que o Hamilton não quebra, né? Quando o carro dele quebrou, o Russell é que estava a bordo, então o Hamilton tem o famoso blessed. Mas o que tem acontecido é realmente algo fora de série. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha um campeonato. Hamilton vai vencer no final do ano, Verstappen? Não sei. Mas o importante é vencer tendo disputa até a última corrida. A gente quer ver isso. E vou também colocar aqui uma frase que eu coloquei lá no Twitter. Pela primeira vez na era híbrida, a Mercedes teve um desafio nas quatro primeiras corridas, onde tanto o Hamilton quanto o adversário da outra equipe disputaram diretamente a vitória. Então, é a primeira vez que isso acontece. Com a Ferrari, a disputa com a Ferrari em 2017 e 2018, foi uma disputa de boxe. O Hamilton e o Vettel quase nunca se encontravam na pista. Mas aí, nós tivemos agora o Verstappen e Hamilton que estão se encontrando toda hora na pista e está sendo bem legal de assistir. E aí, o que você achou da corrida desses caras aí da frente? Diz aí nos comentários e, claro, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ficar de olho lá no Ressaca Express. Os nossos apoiadores, amanhã eu vou estar colocando a nossa lista, a nossa classificação lá da miniatura e também a revista já estava disponível desde ontem, tá? Então, você pode entrar lá e pegar a sua revista, que, claro, não tem os dados dessa corrida, porque a corrida, naturalmente, foi depois da revista ter sido lançada. Um grande abraço, valeu e falou!